Eu fico feliz por eles terem vindo num momento assim que eu estou precisando de professor, que a escola precisa ser vista para que possa a própria secretária ver com os olhos. Nós estamos fazendo algumas recomendações com relação ao censo e também vendo algumas dificuldades que as escolas apresentam. Estamos anotando, conversando com a equipe diretiva, conversando com os estudantes, para que a gente possa ir dando apoio à escola nesse processo que ela desenvolve, que é o processo de aprendizagem. É muito importante porque nós percebemos a valorização de nós que estamos à frente das escolas. A secretária tem nos acompanhado e dado a atenção que nos é devida e a gente só tem que agradecer. A gente está visitando essas unidades para verificar exatamente quais são os pontos fracos para que a gente possa dar o apoio. É muito importante porque a gente que trabalha, que faz trabalho com muita responsabilidade, com compromisso, é interessante que venham conhecer o trabalho de perto e aí a gente ficou muito feliz e satisfeito com essa visita. Para a gente é muito gratificante e sei que depois dessa visita a gente vai ter alguns benefícios que até então não tínhamos. O nosso maior objetivo é que as escolas proporcionem aos alunos e aos professores e a toda a comunidade escolar as condições necessárias para que a gente tenha um ensino de qualidade.